A paz do Senhor, meus irmãos, olha só quem está aqui, pastor Elias Soares, meu professor, ele veio trazer a obra dele aqui, o dicionário, dicionário de nomes. Palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Olha só que benção, pessoal, você de São Mateus e região já pode adquirir esse dicionário maravilhoso. Repleto de curiosidades, 1168 páginas, capa dura, uma obra que chegou para ficar. Já está terminando esta edição, é um prazer enorme poder estar servindo vocês. Nós dividimos em palavras curiosas, expressões típicas de Jesus e Paulo, interpretação de temas difíceis, polêmicos, incluindo Romanos 9 e muitas outras questões sobre predestinação nível arbítrio e muitas curiosidades e, entre elas, etimologia de nomes, de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, mitos, cargos, eclesiásticos, pedras, animais, altares, origem e interpretação, grego, hebraico, latina, maico, uma obra que vale a pena, você que é obreiro, pastor, professor de escola dominical, você que é seminarista, você que trabalha na faculdade, precisa dessa ferramenta. Pastor, muito obrigado, sem palavras, o senhor ter vindo trazer esse livro aqui para disponibilizar para todo mundo da região de São Mateus aqui na Zona Leste. Olha, pastor, eu vou entregar aqui na minha casa. Muito obrigado, pastor, uma honra, viu? Eu é que agradeço, uma benção para todos.